TV Informativa, aqui o Vale se vê. Olá amigos, esta semana vivenciamos as notícias do Congresso Federal, mais especificamente do Senado, estarrecedoras. O presidente do poder da Câmara Alta do Senado Federal se dirige ao juiz de primeira vara que o concedeu a prisão, autorizou a prisão de policiais do Senado como juiz eco. E o ministro da Justiça também de forma depreciativa. Os ânimos estão acirrados, o nervosismo está muito alto no Senado. Por outro lado, eu venho aqui já falando em outras oportunidades, que aqueles blocos, todos os movimentos sociais que estavam nas ruas bradando contra a corrupção, contra toda a mal gestão do dinheiro público e dos desmandos da política silenciaram, calaram-se. Parece-me que resolvido estão todos os problemas do Brasil. Afinal de contas, o bicho papão já foi vencido, já foi derrubado. O PT praticamente foi trucidado nas urnas, nas eleições municipais. E, ao que tudo indica, o Brasil agora está em berço esplêndido. Não há mais problemas. Então, não consigo compreender esse nervosismo do presidente do Senado, Renan Calheiros, para agir de uma forma que ficou gravada, tão destemperada, tão preocupada. Então, eu venho aqui para alertar, chamar atenção, talvez convidar os amigos que estão aí na sua casa, assistindo nesse momento, para que acesse as informações, dê uma pesquisada na internet, em todos os lugares. O que está correndo? Será que não é a hora de você que esteve com suas bandeiras na rua, com vem para a rua, com tantas outras movimentações, sair aí do seu sofá e voltar para as ruas, bradar pela democracia, contra a corrupção, contra qualquer tipo de mal político que esteja no nosso país? Será que já está resolvida a batalha? Me parece que não. Então, convido todos a uma reflexão, mas mais que a reflexão, a uma ação em defesa de uma pátria, de uma nação mais justa, igualitária, mais digna, com menos desvios, com menos situações de desigualdades, inclusive nas relações, quando se vê prisão, prisões feitas horas com muito alarde, com altos armamentos, e outras horas, como no caso do Eduardo Cunha, como se fosse um passeio de avião. Eu volto na próxima semana. Obrigado. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.